O embaixador Gonçalo Mello Mourão, diretor-geral do Instituto Rio Branco, saudará brevemente os presentes e fará a apresentação dos formandos agraciados com os prêmios Lafayette de Carvalho e Silva e Rio Branco da Turma 2012-2014. Senhora Presidenta, para o Instituto Rio Branco, uma imensa satisfação ter a sua presença hoje aqui nessa que é a festa do dia do diplomata. Com autorização de V. Exª, apresentarei agora os formandos da turma de 2012-2014 agraciados com os prêmios Lafayette, Carvalho e Silva e Rio Branco. O prêmio Lafayette, Carvalho e Silva é concedido aos dois primeiros colocados no concurso de admissão à carreira de diplomata. Pelo primeiro lugar no concurso de admissão à carreira de diplomata de 2012, recebe o prêmio Lafayette de Carvalho e Silva, medalha de vermelho, a secretária Laura Berdini Santos Della Mônica. Pelo segundo lugar no concurso de admissão à carreira de diplomata de 2012, recebe o prêmio Lafayette de Carvalho e Silva, medalha de prata, o secretário Pedro Thier Cândido Souza. O prêmio Rio Branco é concedido aos dois primeiros colocados no curso de formação do Instituto Rio Branco. Pelo primeiro lugar no curso de formação do Instituto Rio Branco, recebe o prêmio Rio Branco, medalha de prata, o secretário Pedro Thier Cândido Souza. Pelo segundo lugar no curso de formação do Instituto Rio Branco, recebe o prêmio Rio Branco, medalha de bronze, a secretária Carlota de Azevedo Bizerra, Vitor Ramos. Obrigado. 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 Obrigado.